Música Olá, boa notícia para o consumidor. O sistema brasileiro de defesa da concorrência está de cara nova. Uma das novidades é que a Secretaria de Direito Econômico foi extinta e uma parte das atribuições foi para o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O que mudou? De que forma o consumidor será beneficiado? Como enfrentar o abuso do poder econômico? Perguntas que vão ser respondidas agora pelo novo presidente do CAD, Vinícius Marques de Carvalho. Ele é o convidado de hoje do NBR Entrevista. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. A gente é que agradece, é um prazer recebê-lo. Bom, presidente, o que motivou essa mudança no sistema brasileiro de defesa da concorrência? Olha, essa mudança, ela decorre de um projeto de lei que já tramitava no Congresso há alguns anos. E ela veio num momento muito bom de transformações da economia brasileira, com um amadurecimento do nosso mercado de consumo, milhões de pessoas chegando à classe média. E era necessário ter um órgão de defesa da concorrência que conseguisse enfrentar os desafios decorrentes desse momento. A defesa da concorrência, ela tem dois grandes eixos. Um eixo que é o combate às condutas anticompetitivas, ou seja, um eixo repressivo, e um eixo preventivo, que decorre da análise de fusões e aquisições, ou seja, você evita o abuso de poder econômico antes que ele aconteça. Só que nessa segunda perspectiva, havia um problema na lei anterior, já que as análises de fusões e aquisições aconteciam depois que elas se realizavam. Eu imagino que isso é um transtorno, né? Sim. Porque depois que o negócio está consumado, como é que você vai mexer, né? É muito mais difícil remediar. E, na verdade, era uma análise que era preventiva só conceitualmente, mas na prática ela acabava não sendo, porque você ia enfrentar essa análise, os efeitos da operação já com ela ocorrendo. E a lei acabou fazendo essa transformação, colocando o Brasil no patamar das autoridades de defesa da concorrência no resto do mundo, que analisam esses atos de concentrações, fusões, aquisições, incorporações, enfim, todo o nome que se queira dar, antes delas se realizarem, antes delas se consumarem, o que permite que a gente analise isso com muito mais eficiência e eficácia também, evitando possíveis efeitos negativos para o consumidor e para a sociedade. Bom, essa é uma das mudanças, né? Quais são as novas atribuições do CAD? Olha, o CAD tem agora uma estrutura muito mais robusta do ponto de vista administrativo. A gente tem uma superintendência geral que passa a ter as atribuições, tanto de instruir essas condutas anticompetitivas, quanto de analisar e instruir esses atos de concentração. Essas atribuições, elas estavam antes diluídas entre três órgãos. Isso dificultava? Isso dificultava um pouco a interação, embora ela ocorresse de maneira razoável, mas é importante que todo mundo esteja caminhando, os vetores estejam sempre alinhados na mesma direção. E agora isso, antes tinha um órgão no Ministério da Fazenda, a CEAI, cuidando de um assunto, a SDE, no Ministério da Justiça, cuidando de outro, e o CAD julgando as operações e as condutas. Então agora está tudo com o CAD. Agora, essas três tarefas estão no CAD, em que tem a superintendência e o tribunal que julga. Isso permite também que você pense a defesa da concorrência também como uma política pública. Quais avanços que a gente quer fazer, como a gente estimula a concorrência em determinados setores. Isso tudo a partir de estudos de mercado que a gente pode fazer, de regulamentações específicas que a gente pode criar sobre determinados temas. E a gente pretende fazer isso logo nesse começo, nesses primeiros dois anos, para que de fato a gente consiga enfrentar esses desafios. Agora, uma coisa que eu acho que é essencialmente importante mencionar, diz respeito ao combate às condutas anticompetitivas. Queria que você citasse exemplos para a gente poder entender melhor. O que é uma conduta anticompetitiva? Por exemplo, um cartel. Sim. Quando empresas combinam entre si preços, fatias, dividem o mercado entre si, ou seja, falam você vai ficar com tantos por cento, eu com tantos por cento, ou você vai ficar com aquele cliente, eu vou ficar com aquele outro cliente. É difícil comprovar, identificar isso e comprovar e punir? Não é fácil, porque você depende muitas vezes de provar o acordo. Não adianta você ir na rua e falar, olha, a loja tal está com preço X e a outra loja também está com preço X, portanto tem um cartel. Isso não é um cartel. O cartel depende da comprovação do acordo. Isso é muito comum, por exemplo, nos combustíveis, né? Sim. A gente recebe muitas denúncias em relação a combustíveis só pela identificação de preço igual, né? E num mercado em que o produto é homogêneo, a tendência é que o preço seja muito parecido. Então, isso não é suficiente para comprovar um cartel. Para você comprovar o cartel, você tem que ter indícios do acordo. E aí a gente tem instrumentos de investigação muito importantes, né? Um deles principais, um dos principais é o acordo de leniência, que é uma chamada, chamada delação premiada. A gente tem muitos casos hoje envolvendo esse tipo de situação. E isso funciona? As pessoas topam colaborar? Funciona, funciona. Tem funcionado principalmente no combate a cartéis internacionais. Porque você tem outras jurisdições no mundo também investigando. A empresa acaba, as pessoas físicas têm a punibilidade extinta. Então, para eles vale a pena fazer a delação e trazer as provas. A gente pode fazer buscas e apreensões. A gente atua em parceria com os ministérios públicos. E muitas vezes a gente consegue fazer escutas telefônicas. Enfim, instrumentos de investigação, o cartel é crime. É importante sempre dizer isso, né? A gente está falando de uma situação em que, eu brinco que, quando uma pessoa pula o muro da casa de alguém, duas ou mais pessoas pulam o muro da casa de alguém e roubam um botijão de gás, elas estão cometendo um crime de furto qualificado. Se várias empresas, e isso é só um exemplo, tá? Várias empresas que distribuem botijão de gás, GLP, fazem um cartel para combinar o preço desse produto, elas roubam muito mais do que um botijão de muito mais de uma pessoa. Então, é um crime, do ponto de vista qualitativo, muito tão importante quanto, ou talvez até mais importante do que esses outros que eu mencionei. A nossa legislação tem ajudado no combate a esse tipo de crime ou precisa de ajustes? Não, eu acho que a gente tem tido avanços recentes. A própria lei que criou o novo CAD, ela alterou, no caso de crime de cartel, a pena era de dois a cinco anos ou multa. E a nova lei disse, trouxe uma novidade, trouxe uma inovação, estabelecendo que a pena é de dois a cinco e multa. Então, é uma coisa, não dá mais para você substituir a pena de restritiva de liberdade pela multa. E é importante, não porque você vai dizer, olha, tem que pôr na cadeia, não sei o quê. A questão não é essa. A questão é que a pena é importante para que gere um efeito de sua sorte, gere um efeito que leve as pessoas que participam de cartéis a denunciarem, ao se autodenunciarem, a denunciarem os seus copartícipes. E como ela tem extinção da punibilidade, se a pena é importante, ela tem mais incentivo para denunciar. Bom, você citou o exemplo de cartel. Quais são as outras infrações contra a ordem econômica? Que tipo de denúncia que chega para o CAD poder analisar? É, chegam denúncias de condutas unilaterais também. Acordos de exclusividade, empresas que muitas vezes discriminam, fazem discriminação entre seus concorrentes ou entre seus distribuidores de determinados produtos, e isso pode ter um efeito anticompetitivo. Situações de venda casada, situações de fixação de preço de revenda, que também podem gerar efeitos anticompetitivos, são termos muito técnicos. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, e é normal, mas o que é importante é saber que todas essas condutas, elas geram aquilo que a gente chama de abuso de poder econômico. Isso que é importante. Quando uma empresa com uma participação de mercado muito elevada, impõe determinados comportamentos naquele mercado, que possa ter como efeito o aumento de preço, a perda de qualidade dos produtos, ou a perda de possibilidade para o consumidor escolher entre vários produtos, isso pode ser uma conduta anticompetitiva. É importante que se denuncie, que se relate isso ao CAD para que a gente possa investigar. Quem hoje faz parte do CAD? De quem é que julga esses processos, essas fusões? São sete conselheiros, presidente, seis conselheiros. Esse é o corpo julgador, digamos assim. Todos eles têm mandato, são processos de indicação da presidenta da república, que depois são sabatinados pelo Senado e aprovados pelo Senado. Quanto tempo demora para analisar um processo de fusão de empresas, por exemplo? Olha, na lei antiga, processos muito complexos chegavam a demorar dois ou mais. Dois anos, às vezes um pouco mais. Isso contando que era feito depois que o negócio já estava consumado, né? Isso. Depois que a fusão já tinha sido feita. Isso. E existia uma série de fatores para que isso acontecesse. Com a lei nova, o nosso prazo limite é de 240 dias mais 90. Então, pode chegar até 330 dias. Mas isso deve acontecer só em fusões de fato complexas, né? Fusões que normalmente vão exigir alguma restrição, vão depender de alguma restrição para serem aprovadas. Fusões mais simples, a gente já tem aprovado com um prazo menor do que 30 dias, né? Hoje a gente está com uma média de 16 dias. Bom, com toda essa reestruturação, de que forma que o consumidor vai ser beneficiado com essas mudanças? Como é que isso vai chegar lá na ponta até ele? Olha, a gente tem grande esperança de que isso aconteça porque, primeiro, no caso das fusões, a análise prévia vai ser muito importante. O efeito de um abuso de poder econômico, em geral, ele é diluído. As pessoas não sentem tão diretamente. Até porque, quando você analisa uma fusão de maneira preventiva, você está impedindo que aconteça um aumento de preço. Então, ela não viu aquele aumento de preço, então ela não está vendo o preço reduzir. Mas, a garantia de que tem um órgão que vai zelar para que esse aumento não aconteça, eu acho que, enfim, é um ganho de bem-estar enorme para o consumidor. E, no caso das condutas anticompetitivas, mais ainda, né? Porque agora você tem um órgão estruturado com coordenações específicas para combate a cartéis e condutas anticompetitivas. E, aí, o efeito mesmo no consumidor, ele é direto, porque o consumidor percebe, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente fez uma busca e apreensão, já há alguns anos, relacionada a um cartel de combustíveis na capital de um estado do Nordeste, na semana seguinte, após o cartel, o preço da gasolina reduziu em 30%. Então, a busca e apreensão, uma semana depois, o preço da gasolina tinha reduzido em 30%. Ou seja, o cartel tinha um sobrepreço de 30%, pelo menos, ali naquele município. Isso é uma coisa que reflete diretamente na vida do consumidor. Principal desafio agora, daqui para frente, com essa nova reestruturação. Olha, eu acho que o principal desafio é a gente conseguir analisar esses atos de concentração com eficiência, porque, agora, também, no caso de análise prévia, a gente também tem que ser rápido, porque não dá para você parar a economia e você tem que conseguir fazer isso com rapidez. E analisar os casos complexos com o cuidado necessário, demonstrando para a sociedade que existe um órgão de defesa da concorrência que vai limitar qualquer possibilidade de abuso do poder econômico. Eu acho que o grande desafio é consolidar esse órgão como um órgão que zela pelo interesse do consumidor e da sociedade como um todo. Apesar de ter uma atuação macro, ter esse foco. Por isso, a gente também está buscando esse diálogo. A gente já assinou, no dia da minha posse, a gente assinou um termo de cooperação com a Secretaria Nacional do Consumidor, que também foi criada junto com o novo CAD, para a gente tentar estreitar laços, colaborar. Como é que vai ser essa parceria? Como é que vai ser esse trabalho? Esse trabalho envolve tanto um aprimoramento do sistema de defesa do consumidor sobre os temas concorrenciais. De um lado, fazer oficinas com os PROCONs, com todos os atores do sistema brasileiro de defesa do consumidor, para que ajudem o sistema de defesa da concorrência, o CAD, a identificar condutas anticompetitivas, a identificar problemas decorrentes, às vezes, de determinadas fusões que a gente não consegue identificar, porque o sistema de defesa do consumidor é enraizado, ele é capilarizado no país todo. O órgão de defesa da concorrência, ele existe aqui em Brasília. Então, se a gente contar com esse apoio, isso é muito importante também, porque a gente cria, a gente gera sinergias. E, de outro lado, o olhar do consumidor também ser um olhar do órgão de defesa da concorrência. Muitas vezes, quando você analisa uma fusão, quem está se fusionando, as empresas que estão ali participando, elas prometem uma série de coisas. Elas prometem mais eficiência, elas prometem redução de preço em decorrência da fusão. É importante que isso seja mensurável. Vamos ver, então, se vocês, de fato, vão garantir o que vocês estão prometendo. E aí, a sensação do consumidor sobre a qualidade daquele serviço, daquele produto, pós-ato de concentração medida, por exemplo, pelo número de reclamações, pode ser um indicador importante para a gente, para saber se, de fato, isso está acontecendo. Então, a ideia é mesmo buscar essas sinergias e ver os caminhos em que a gente pode caminhar junto. O Cade tem poder de multar, de... Sim. A gente pode multar as empresas em até 20% do faturamento delas na atividade em análise da conduta. E quando é pelo bolso, funciona, né? Funciona, funciona. Pode ter certeza que sim. Tá certo, então, Vinícius. Muito obrigada pela sua presença, sucesso nesse novo desafio. Obrigado. E eu espero que você volte aqui mais vezes. Claro. Obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigada. Bem, outras informações na página do Cade. Já para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.